Galera do Gueto Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Se sua mãe já não sabe mais o que fazer Todo dia pede adeus pra olhar por você Sua mãe já não sabe mais o que fazer Todo dia pede adeus pra olhar por você Porque tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Galera do Gueto Sim, perambulando pela noite, sem ter o que fazer O frio desfraçado, mas não quer saber Perambulando pela noite, sem ter o que fazer O frio desfraçado, mas não quer saber Porque tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata a mão, tá dando na lata Sua mãe já não sabe mais o que fazer Todo dia pede adeus pra olhar por você Sua mãe já não sabe mais o que fazer Todo dia pede adeus pra olhar por você Porque tá dando na lata a mão, tá dando na lata Tá dando na lata Tá dando na lata Tá dando na lata Galera do Gueto Tá dando na lata Saia dessa vida, semanete Um abraço a galera do Peco do Amor, pelo Ourinho E aí E aí E aí E aí